Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Marinha do Brasil divulgou agora há pouco uma nota em que afirma que deu início às buscas por um piloto desaparecido em um acidente envolvendo uma aeronave militar. O caça caiu no mar nas proximidades de Saquarema, no Rio de Janeiro. O piloto foi obrigado a ejetar. Segundo a nota, o acidente aconteceu quando a aeronave retornava de exercícios militares e as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. A Marinha afirma que está prestando todo o apoio necessário à família do piloto. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou os 10 anos da Lei Maria da Penha. Idealizador da primeira delegacia criada no Brasil para combater crimes contra as mulheres em São Paulo, Temer afirmou que uma legislação mais dura inibe agressões. No dia 7 de agosto, nós vamos comemorar os 10 anos da sanção da Lei Maria da Penha, que trata, como você sabe, do combate à violência contra a mulher, que, lamentavelmente, tem se agravado muito nos últimos tempos. E eu falo com muito gosto desta matéria, porque há muitos anos atrás, em 1985, eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo e criei a delegacia, a primeira delegacia, de defesa da mulher, que teve uma repercussão extraordinária, tanto que na segunda vez que eu fui secretário da Segurança, mas, voltei para lá, 8, 10 anos depois, havia mais de 100 delegacias da mulher só no Estado de São Paulo. Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático. Ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las, porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar. Portanto, além do efeito concreto, palpável, que é condenar aqueles que praticam violência contra a mulher, a sua divulgação também tem este efeito, volto a dizer, educativo. Ou seja, impede que as pessoas, ou busca impedir que as pessoas agridam, de qualquer maneira, a mulher brasileira. E nós vamos voltar a conversar com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaisa, parece que houve uma alteração na agenda presidencial, é isso? Isso mesmo, Jaime. O presidente em exercício, Michel Temer, não tinha reuniões marcadas por agora à tarde, mas teve algumas alterações na agenda e está reunido nesse momento com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tratando das pautas econômicas do governo. Uma outra reunião que também aconteceu aqui no Palácio do Planalto pela manhã foi a do Núcleo de Infraestrutura do governo. O Núcleo de Infraestrutura reúne pastas como minas e energia, transportes, cidades e meio ambiente, por exemplo. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participou dessa reunião e conversou com os jornalistas depois do encontro. Ele disse que a equipe discutiu obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que terão prioridade do governo federal. De acordo com o ministro, deve ser apresentada em 20 dias uma lista de priorização das obras em todos os setores da infraestrutura. O ministro também afirmou que o governo vai se concentrar principalmente nas obras inacabadas de pequeno porte. Segundo o ministro, estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC, de até 10 milhões de reais cada uma e que somam juntas 2 bilhões de reais. Esse recurso, ele será remanejado dentro do recurso do próprio PAC, portanto não se fala aqui de recurso adicional, é uma alocação prioritária de recurso. Segundo, estamos falando das obras paralisadas ou obras inacabadas de até 10 milhões de reais. terceiro, todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. Muitas dessas obras estão paralisadas por questões que não são necessariamente orçamentárias. Existem obras que não têm licença, licitações que foram embargadas. Então, são casos todos que serão avaliados, mas todas aquelas obras que não tiverem impedimentos técnicos serão retomadas para a conclusão, de modo que a gente, digamos, reduza de maneira significativa o número de obras que estão aí no país se deteriorando e sofrendo pela sua descontinuidade e provocando prejuízo à população. O ministro do Planejamento também falou sobre a meta fiscal proposta para este ano e afirmou que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la. Nós temos uma meta a perseguir. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e, em parte, da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. O que, na verdade, eu posso te assegurar é exatamente o oposto, que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja cumprida a meta. E, mais do que isso, as nossas estimativas atuais apontam para a certeza de que a meta será cumprida. Então, não há nenhuma dúvida da nossa parte de que nós temos condições de cumprir a meta. E representantes da comunidade científica discutiram hoje propostas do setor com o presidente em exercício, Michel Temer. O programa Ciência Sem Fronteiras também foi tema do encontro. Os representantes da comunidade científica e acadêmica recebidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, discutiram propostas para alavancar as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. No encontro, foi assinado um decreto que cria uma comissão para avaliar as ações do governo nesse campo. O objetivo, segundo o ministro Gilberto Kassab, é buscar a eficiência nas políticas públicas na área. Ela tem por objetivo fazer visitas junto a todas ou quase todas as instituições, avaliar resultados e será de extrema importância para a sua manifestação, para a continuidade dos programas, dos projetos e até das vinculações das instituições com o governo. Durante a coletiva, o ministro Gilberto Kassab foi questionado sobre a reformulação no programa Ciências Sem Fronteiras, que custeia bolsas de estudo para estudantes no exterior. O Ministério da Educação informou que, na graduação, a ideia é focar no ensino de idiomas, incluindo jovens de baixa renda de escolas públicas do ensino médio. Já as bolsas de pós-graduação serão mantidas, com ênfase no doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas. O ministro Gilberto Kassab disse que as mudanças buscam a eficiência. É público que o programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência. Posso lhe dizer que não é uma questão formatada ainda, esse novo modelo, mas, pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição. Os estudantes do Ciências Sem Fronteiras, que ainda estão fazendo cursos no exterior, devem concluir as atividades até o início de 2017 e estão com as bolsas asseguradas. O consumidor poderá verificar, a partir de agora, a qualidade do fornecimento de energia elétrica na cidade onde ele mora. A Agência Nacional de Energia Elétrica lançou o painel de desempenho das distribuidoras por município. Para checar as informações, é só acessar o site da ANEEL, clicar em Espaço do Consumidor e, na parte de baixo da página, clicar novamente em Painel de Desempenho por Município. Aí você vai em Painel de Desempenho das Distribuidoras, preenche os campos Estado e Município e tem acesso às informações. O sistema reúne dados referentes ao tempo e à frequência com que as distribuidoras deixam de fornecer energia. Você viu aí, o endereço é aneel.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui da NBR, TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri